com a Croma aqui, e a gente desenvolveu esse projeto há muito tempo, entendeu? E muito detalhadamente. Ele teve toda uma pesquisa de vários tipos, pesquisa, digamos assim, mais tradicional, que é acervo de mídia, reportagens, jornais, televisão, tudo que é uma enormidade nesse caso, já é muito conteúdo, e toda a pesquisa policial, jurídica, que também é outra enormidade de documentos, laudos, o diabo, e a gente teve também que ter pessoas que soubessem ler isso, porque também quase não é um idioma próprio. Então foi um universo muito, para mim, muito diferente, e também essa possibilidade de você lançar um produto que você não tem a menor ideia como é que isso vai... como é que uma história que repercutiu no Brasil vai repercutir não sei lá onde. E não sei lá onde são muitos não sei lá onde, que é uma coisa que você faz assim, é uma coisa que se volta de 100 países, não sei quantos, 80 e tantos idiomas, o produto fica quase três meses sendo legendado só por causa de tantos idiomas. Então, quando você lança, você tem uma expectativa, será que as pessoas vão gostar, será que as pessoas vão ver, será que vai ter uma boa performance de público? Então, a minha expectativa sempre foi em termos de Brasil, que é onde eu sempre atuei, no mainstream, na TV aberta, a gente lidava com o país. Você lidar com países é totalmente um salto no escuro, porque você não conhece a cultura de consumo, os hábitos de consumo de tantos lugares diferentes. E a gente teve essa performance, o Isabela ficou nas primeiras duas semanas, no top 10, de 40 países, e alguns lugares em primeiro lugar, alguns lugares entre os top 5. Então, isso tudo deu isso, porque você repercute no Brasil, você infere, ah, está aqui a Argentina, Portugal, são, digamos assim, você vê umas similaridades, até Espanha, mas você vai no Paquistão, Croácia, você está aí, você tem uma menor Índia, Nova Zelândia, então, esses lugares, você não tem a menor ideia por que a coisa linkou. Tudo, Rafael Pestano, galera, vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal, gostou, dá o like lá e tal.